Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é responsável por 75% dos casos de doenças de chagas registrados em todo o Brasil. Aumenta o número de acidentes com idosos. Doenças oculares são responsáveis por 30 mil crianças cegas no Brasil. Como identificar casos de bullying nas escolas. Cerca de 60 mil jovens participaram da Romaria da Juventude. E na entrevista de hoje, Tayana Albuquerque fala sobre as gorduras. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A doença de chagas ainda assusta os paraenses. E de acordo com a CESPA, o Estado é responsável por 75% dos casos registrados em todo o Brasil. Para profissionais da área da saúde, a falta de higiene no manuseio de alimentos é o que eleva os números. Para conscientizar a população, principalmente crianças, sobre a importância de higiene, um aluno de medicina teve uma iniciativa divertida. Quem mostra a iniciativa é Caroline Guimarães. Uma doença grave que só neste ano já afetou 127 pessoas em todo o Pará, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde. A doença de chagas é crônica e grave. Afeta o coração e o cérebro, levando à morte. Então, os sintomas da doença, ela está enquadrada num caso de febre. É síndrome febril que nós conhecemos na medicina. Então, geralmente, o que chama a atenção aqui na nossa região, pela nossa experiência, que nós publicamos nos trabalhos, é febre prolongada. Acima de sete dias é que a gente tem que pensar em doença de chagas, porque ela é prolongada a febre. Então, depois aí tem dor de cabeça, enche o rosto, enche o olho, o inchaço ele desce para o corpo, para as pernas. E a pessoa, às vezes, tem manchas no corpo todinho. A transmissão da doença muda de cenário e passa a se dar por alimentos contaminados. Engana-se quem teme só o açaí. Hoje, até no sorvete, é possível se contaminar. Ela é uma doença transmitida por alimentos. Por quê? Porque o alimento está mal higienizado. Quais são os alimentos? Todos. Todos os alimentos. O açaí, ele é mais visto porque ele está na mesa do paraense, de manhã, à tarde, à noite. Mas todos os alimentos estão envolvidos. Então, precisa ter cuidado desde a colheita do fruto, no caso do açaí, do transporte, no armazenamento e no processamento. Assim como dos frutos. Saber de onde vem aquele fruto, como você está comprando, higienizar os frutos, bastante. Ter cuidado, no caso, no armazenamento também de qualquer fruto. Então, o cuidado se estende para todos os alimentos. Os dados são alarmantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o município de Breves lidera o ranking com 45 casos da doença somente este ano. Para combater essa doença, é necessário conscientização. E para conscientizar, é preciso chamar a atenção. É daí, então, que surge a ideia de um jogo diferente. O Chá Game. Ele surgiu a partir de ações desenvolvidas em escolas, para crianças de primeira série, segunda série. Em que a gente desenvolve ações, atividades como teatro de fantoches, atividades com gibis, de colorir. E a gente começou a perceber que as crianças, durante as atividades, elas se dispensavam bastante. E a gente percebeu que elas se dispensavam exatamente, muitas delas, para utilizar o celular, utilizar tablet, utilizar jogos eletrônicos. E a gente percebeu que talvez o desenvolvimento de um aplicativo para celular, em formato de jogo, fosse uma boa alternativa para a gente chamar a atenção dessas crianças para a nossa temática, que é a prevenção da doença de chaves. O jogo é uma adaptação do jogo do Super Mario, mas com cenário paraense e uma linguagem que a gente conhece bem. Com direito até ao égua do nosso vocabulário. Na verdade ele lembra o jogo clássico do Mario, que é aquele que a gente jogava lá nos anos 90, nos anos 2000. Que é aquele joguinho do encanador, que ele tenta pegar as moedas, só que ele tem que se desviar dos obstáculos. No nosso jogo, é um jogo adaptado para a nossa região, em que a gente coloca cenários da nossa região, como ver o peso, como a estação das docas. E as dificuldades também, ele tem que conseguir pegar moedas, vencer os obstáculos. E o obstáculo, nesse caso, a gente colocou o barbeiro como o maior inimigo do nosso personagem principal. E as fezes dele como uma ofensa a um ataque da parte do barbeiro. A brincadeira é tão divertida que atingiu um público inesperado, os adultos. A gente já levou o jogo em algumas escolas e a gente percebeu que a interação é muito mais positiva. As crianças realmente param para jogar, param para prestar atenção na nossa temática. Depois da nossa ação, a gente tem uma avaliação, a gente utiliza alguns indicadores e a gente percebeu que as crianças têm tido uma positividade, têm tido uma retenção de conhecimento com relação à temática muito maior do que a gente vinha tendo antes do aplicativo. E aí, além disso, tem alcançado adolescentes também, que não era nosso alvo, mas a gente tem ficado muito feliz com a repercussão junto ao público mais adulto. Égua! Mais de 1.500 pessoas estão na fila de espera para receber a doação de órgão no Pará. De janeiro a junho deste ano, apenas 30 transplantes de rins foram feitos. De acordo com a Secretaria, no Estado do Pará, apenas três tipos de transplantes são realizados. O transplante de medula óssea, de córneas e de rins. Apesar da restrição nos tipos de transplantes existentes no Estado, o número de pessoas que aguardam por doação ainda é grande. Segundo a SESP, este ano, apenas cinco transplantes de rins foram feitos a mais que no ano passado, enquanto 460 pessoas esperam pela doação do órgão. Já o transplante de córneas foi realizado em 37 pacientes e mais de 1.100 pessoas permanecem na fila de espera. Sobre a doação de medula óssea, os números são ainda maiores. 132.089 pessoas estão cadastradas para receber o transplante e cerca de 150 pacientes estão na fila para doação. E agora nós vamos falar sobre acidentes com idosos que cresceu. O levantamento foi coordenado pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A pesquisa foi realizada em parceria com hospitais regionais do Pará e apontou que a maior incidência de acidentes domésticos foi no município de Marabá, em que 110 atendimentos deste tipo foram feitos somente neste ano. O número é quatro vezes maior que no ano passado, o que preocupa ainda mais os médicos, já que normalmente os idosos têm a saúde mais frágil e uma simples queda pode trazer consequências graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 12% da população mundial é idosa. E a estimativa é que até 2050 esse número chegue a triplicar. Para os médicos, a saída para diminuir esses índices é a prevenção, através de atividades físicas e espaços adaptados. A tuberculose é uma das dez principais causas de morte em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no ano passado a doença pode ter matado 1,8 milhões de pessoas. Segundo o relatório global sobre a tuberculose, 10,4 milhões de novos casos foram registrados no mundo em 2015, dos quais cerca de 56% são em homens e 34% em mulheres. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo a taxa de queda da incidência da tuberculose se manteve em 1,5% nos anos de 2014 e 2015. No entanto, para atingir as primeiras etapas de eliminação da doença, é necessário alcançar índices anuais de 4% a 5% até 2020. E agora o assunto é educação. Prevista para iniciar amanhã a chamada escolar para preenchimento de vagas nas escolas públicas para 2017. O processo para as vagas em escolas da zona urbana de Macapá e Santana será feito pela internet. O objetivo da chamada é aperfeiçoar o planejamento da oferta de vagas para cada ano letivo. O processo deve ser feito pela internet no endereço eletrônico www.escolapublica.ap.gov.br e é destinado exclusivamente a novos alunos, tanto do pré-escolar quanto dos ensinos fundamental e médio. É necessário entender que essa é a primeira etapa e não garante vaga. Então é importante ficar atento a outras orientações. Carolina Guimarães para o Nazará Notícias. E agora nós vamos falar de qualidade de vida. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre as gorduras. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso tema de hoje com a nutricionista Tayana Albuquerque, que está todas as segundas aqui conosco falando sobre alimentação saudável, é as gorduras. A gente sempre costuma fugir das gorduras, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo dieta para emagrecer. Mas o importante saber é que existem vários tipos de gorduras, não é isso, Tayana? Nem todas as gorduras são prejudiciais ao organismo. Eu queria que você explicasse esses tipos de gorduras, qual delas deve ser evitada? Quais delas devem ser evitadas? Certo. Então as pessoas acham que para fazer dieta, para manter a forma, você precisa cortar todos os carboidratos, todas as gorduras. Tem gente que consome só a proteína. Então, o que eu sempre digo, a gente precisa fazer uma alimentação equilibrada. E as gorduras, elas são fundamentais nesse processo porque elas formam, elas produzem vitaminas importantíssimas, que são vitaminas de defesa do nosso corpo. Vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Então a gente precisa de gordura para sintetizar essas vitaminas. Bem, agora não é toda gordura que é saudável. Existem as gorduras saudáveis e aquelas que não são tão saudáveis. A gordura insaturada, a gordura poliinsaturada, são gorduras saudáveis como, por exemplo, as que a gente encontra nos peixes, né? Ricos em ômega 3, no abacate, na caixinha do Pará. Existem as gorduras que são insaturadas, que são encontradas em alguns alimentos de origem animal e vegetal, como por exemplo a carne vermelha, mas são gorduras naturais, né? Encontradas nesses alimentos. E as gorduras trans, que são gorduras que foram produzidas artificialmente, que, portanto, podem estar presentes em alguns biscoitos, sorvetes. E essas gorduras podem ser realmente muito prejudiciais para o nosso corpo, se consumidas em excesso. Agora, qual é a diferença, então, da gordura trans, né? A gente ouve muito, ultimamente, esse nome, principalmente nas campanhas, em relação à alimentação saudável, de que deve-se evitar a gordura trans. Mas por que ela é tão prejudicial? O que é a gordura trans? Bem, como eu havia dito, existem as gorduras que não são saudáveis, as insaturadas. Então, antigamente, achavam-se o quê? Se você consumir muita gordura insaturada, isso vai ser prejudicial para a sua saúde. Então, qual era o segredo? Vamos tirar a gordura insaturada da nossa alimentação. E daí a indústria, ela produzia um outro tipo de gordura, que foi a gordura trans, achando que seria um substituto para a gordura saturada. E assim você poderia consumir gordura e sem ser prejudicial. Então, vou dar um exemplo clássico, que é a manteiga e a margarina, né? Então, ah, se você consumir muita manteiga, você pode ter problemas de saúde. Então, vamos produzir a margarina, substitua a manteiga pela margarina, que possui gordura trans, portanto, então, você vai ter uma alimentação mais saudável. Porém, a gente sabe que somente após anos de impacto, observando o impacto desses alimentos no nosso organismo, é que a gente descobre que alguns deles são prejudiciais. Acho que foi o caso das gorduras trans. Descobriram, sim, recentemente, então, que esse excesso de gordura trans é mais prejudicial do que das gorduras saturadas. A gordura da carne vermelha, por exemplo. Então, que a margarina, ela acaba sendo mais prejudicial do que a manteiga. Então, se você, hoje, né, você quiser saber se você está consumindo gordura trans, você tem que observar o rótulo dos alimentos. Então, se lá estiver dizendo que possui gordura trans, então, você tem a opção de escolher se você quer ou não consumir aquele tipo de gordura. Sendo que, de uma forma geral, margarina, biscoito recheado, nuggets, são produtos que possuem gordura trans. Os industrializados, de uma forma geral, eles podem possuir gordura trans. A margarina é um pouco mais barata do que a manteiga, né, mas, em compensação, depois ela pode causar danos que também vão custar caros, né, vão custar caro, né? Com certeza. Então, o principal prejuízo das gorduras ruins para o nosso organismo é o entupimento das nossas artérias. Então, a longo prazo, você pode desenvolver algum problema cardiovascular. Agora, você falou sobre os rótulos. Muita gente tem dificuldade de entender os rótulos dos produtos, né? Alguns identificam a quantidade de substâncias, gorduras, açúcar e tal, pela porção. Mas o que significa a porção? Como entender a quantidade daquele produto que vai conter aquela quantidade de gordura ou de açúcar? Isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo prático do biscoito. Vamos supor que você compre um pacote de biscoito e nele vem 20 biscoitos. E aí, lá no rótulo, ele diz assim, que uma porção contém tantas calorias, contém tantas gorduras trans. Então, você tem que ver lá no rótulo o que é uma porção. Uma porção pode ser três biscoitos, pode ser cinco biscoitos. É o rótulo que vai te dizer quantos biscoitos são uma porção. E se você consumir, então, o pacote inteiro, você não vai estar consumindo só aquilo que está no rótulo. Você vai estar consumindo muito mais do que está no rótulo, né? Então, as pessoas têm que observar exatamente a quantidade que elas estão comendo dentro daquilo que está sendo estabelecido no rótulo. Agora, a gordura insaturada é aquela presente no azeite, por exemplo. Essa é a gordura que faz bem, não é isso? Agora, o azeite tem a gordura insaturada que faz bem, mas se ele for aquecido, utilizado para uma fritura, por exemplo, aí muda um pouco essa configuração. Isso, porque no caso do azeite especificamente, ele não foi, ele não é resistente a altas temperaturas. Então, ele sofre uma transformação química e acaba produzindo uma substância que é tóxica para o nosso organismo. Então, azeite a gente não frita, azeite a gente consome na salada, a gente pode até aquecer levemente, mas fritar não. No caso da manteiga, por exemplo, acontece a mesma coisa? Se ela for aquecida, se ela for utilizada para fazer uma fritura, ela também fica mais prejudicial do que já é, no caso, sendo uma gordura saturada? Isso, todas as frituras, de uma forma geral, tudo que você usa para fritar, ele vai acabar se tornando prejudicial. E principalmente quando frita e queima, quando frita e queima, aquele queimado, ele também é prejudicial para a saúde. Agora, essas gorduras insaturadas, como o azeite, como as presentes no abacate ou na castanha, como você mencionou, elas são liberadas ou também tem uma quantidade que deve ser obedecida para você consumir? Bem, de uma forma geral, você pode consumir, por exemplo, abacate, uma, duas porções de abacate por dia, umas três, quatro castanhas. Então, tudo tem que ter limite, né? Não é assim, eu vou passar o dia comendo abacate, o dia comendo castanha. A gente sabe que o excesso de castanha, ele também é prejudicial, mas não é pela gordura, é por outros nutrientes. Então, tudo precisa ter equilíbrio. Então, tudo que você consome em excesso, de alguma forma aquilo vai ter impacto no seu organismo. Então, a questão é substituir a gordura saturada, a gordura trans, pelas gorduras insaturadas e poliinsaturadas. Consumir também os peixes de águas geladas profundas, que são ricos em ômega 3, para poder também suprir essa necessidade. Você falou sobre as carnes, que também tem gordura insaturada, né? Gorduras que são saudáveis, mas e aquela gordurinha queimada do churrasco, da picanha? Ela também entra nesse rol de autorizadas, de gorduras autorizadas, digamos assim? Não, aí é como eu falei, tudo que é queimado, de uma forma geral, é prejudicial à saúde. Então, a dica que eu dou, se você gosta daquela gordura da picanha, por exemplo, consuma de vez em quando, uma vez por mês. De preferência, corte aquela capa de gordura, consuma, porque dentro da carne já tem gordura, já tem a própria gordura da carne. Se você consome mais aquela capa da picanha, aí realmente você está consumindo uma gordura insaturada, acima do ideal. Então, a dica é o equilíbrio mesmo. Com certeza. Tá certo, obrigada. A Tayana está conosco todas as segundas-feiras falando sobre alimentação saudável. Você pode sugerir temas aqui para as nossas entrevistas. Você envia uma mensagem pelo WhatsApp, você já sabe, o número é 98802-3444. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. E ainda falando de saúde, dados do Conselho Brasileiro de Oftalmonologia apontam que cerca de 30 mil crianças estão cegas no Brasil por doenças oculares, que podem ser evitadas. A catarata congênita é a doença mais comum que afeta crianças no mundo inteiro. São muitas as doenças que causam deficiência visual em crianças. As principais delas estão relacionadas a problemas na gestação e falta de diagnóstico e tratamento adequados. Existem diversas doenças oculares que podem afetar as crianças. Desde glaucoma congênita, catarata congênita, que pode ser detectada logo ao nascer. O estrabismo, que pode ser detectado já com a criança um pouco maior. As obstruções de vias lacrimais, que podem levar até a daxistite, que são inflamações em parte da via lacrimal. Retinopatia da prematuridade. A necessidade do óculos também, que seria uma das situações mais frequentes, que é chamada ametropia. A criança pode apresentar o astigmatismo, ou hipermetropia, ou miopia, ou associação de miopia-astigmatismo, ou hipermetropia-astigmatismo. Algumas dessas doenças têm causas específicas, como toxoplasmose, sífilis e rubeula adquiridas na gravidez. Outras não têm explicação. É o caso da catarata congênita ou do glaucoma. As principais causas são anomalias do desenvolvimento durante a gestação, rubeula adquirida na gravidez, sífilis adquirida na gravidez, toxoplasmose adquirida na gravidez. Seriam as principais causas. Por isso a importância do pré-natal. O glaucoma congênito é muito questão genética mesmo, mas a criança pode nascer com esse problema, então não tem muito como prevenir. Embora haja casos que a literatura relate relacionado ao zika. Algumas dessas doenças, como o estrabismo, têm tratamento e podem chegar à cirurgia, mas também podem ser corrigidas com o uso de óculos. Mas cada caso deve ser analisado individualmente. Depende da patologia. Por exemplo, a catarata congênita, o ideal é detectar logo cedo. Você pode detectar até já num teste do olíneo, que pode ser feito até na maternidade ao nascer. E daí já dá resultados excelentes no tratamento. O glaucoma congênito também, quando detectado cedo, deve ser detectado, o ideal é detectar cedo, porque realmente leva a cegueira. Leva a cegueira sem... não tem nem muito tempo para diagnosticar isso aí, porque é uma coisa bem grave mesmo, glaucoma congênito. Outras situações, como o estrabismo também, detectando cedo, tem como corrigir, sem levar uma redução de visão. Graus altos, dependendo do tipo de grau, pode também levar a uma chamada ambliopia, que é uma redução da visão que a criança e o adolescente, depois, no caso, já como adulto, pode levar para o resto da vida, se não for diagnosticado cedo. Diferenças muito grandes de grau entre um olho e outro, ou graus elevados. Tudo isso aí pode ser detectado cedo e já prevenir complicações maiores. O mais importante no tratamento é o diagnóstico, que pode ser feito em um bom pré-natal ou no teste do reflexo vermelho, popularmente chamado teste do olhinho. Um teste simples e gratuito. Ele deve ser feito... pode ser feito ao nascer, pela própria pediatra, ou após o nascimento, ideal, pelo menos dentro do primeiro mês, vai ter que ser um precoce dessas diversas alterações que eu falei. Se necessário, se faz até um mapeamento de retina, para uma avaliação de fundo de olho melhor, que o olho é como se fosse uma bola. Então, você tem um formato meio circular, para você avaliar melhor o fundo do olho com mapeamento, dependendo do caso. Então, o teste do olhinho deve ser feito precocemente. E também, esse acompanhamento oftalmológico ser feito com um profissional competente para isso, que é o médico oftalmologista. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, como identificar casos de bullying nas escolas, as dicas de leitura com o professor Paulo Muniz. Cerca de 60 mil jovens participaram da Romaria da Juventude. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de bullying. No mês passado, aqui em Belém, um menino de 12 anos morreu após sofrer graves ferimentos na escola. E, de acordo com a família, a criança pode ter sido vítima de violência, pois já havia sofrido casos de agressão no colégio. O caso provocou o debate acerca das consequências do bullying. Bullying, do inglês bully, significa valentão. A palavra começou a ser usada há alguns anos para definir comportamentos de agressão verbal, física, xingamentos e chateações inoportunas frequentes. Uma prática comum nas escolas, mas que não pode ser considerada normal. Naturalizar isso é muito perigoso, porque aí passa a ser algo que faz parte, que não tem por que se preocupar, já que faz parte. Então, o correto ou natural seria que nós conseguíssemos estabelecer uma relação de mútuo diálogo entre as crianças, entre os jovens. Agora, eu penso que tem tudo a ver com o que está acontecendo com a sociedade. A sociedade não, de repente, já tem um tempo, que parece que acirraram as relações sociais, ficaram muito violentas, ficaram impertinentes e, eu diria que, intolerantes. De acordo com a pesquisa nacional da saúde do escolar, divulgada pelo IBGE, mais de 30% dos estudantes do nono ano já sofreram bullying. A psicóloga Jureu da Guerra atenta para a necessidade dos adultos perceberem nas crianças e adolescentes sinais de que algo possa estar acontecendo. O que importa é que a criança seja observada, que o adolescente seja observado por aquele adulto que convive com ele. E aí, são os sinais que aquela criança vai dar, que aquele adolescente vai dar. Fica cada vez mais de afeto embutido, fica infeliz, é notório que aquela criança está em condições de depressão, triste, com uma diminuição da alimentação, com uma alteração no sono, com medo. Ela tem um comportamento de medo. Uma criança que manifesta que não quer voltar ao colégio, tem que ser observada, tem que ser responsabilizada da escola, porque aquela criança não quer voltar para a escola e não se chama os pais para conversar, não se chama a equipe do colégio para ver o que está acontecendo. Todo colégio estadual, municipal ou particular tem uma equipe que avalia. É necessária também a assistência a crianças e adolescentes. A psicóloga explica que a reclamação da criança não pode ser minimizada. O que a gente precisa ter clareza e tranquilidade é que não existe padrão de comportamento e que essa criança precisa ser assistida, esse adolescente precisa ser assistido e a violência precisa ser enfrentada. Precisa ser conversada, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, as pessoas que frequentam, que tomam conta da estrutura da escola precisam estar conversando. Os professores precisam se implicar. O professor percebe quando o adolescente, quando o aluno está sendo vítima de uma suposta encarnação. Eu vou botar entre aspas porque nada que cause sofrimento numa pessoa pode ser uma brincadeira, pode ser, ah, não foi sem querer. Não, não foi sem querer, fez para sofrer, fez para magoar e isso precisa ser conversado. A responsabilidade também é da escola. Para a pesquisadora da Universidade do Estado do Pará, as instituições escolares devem repensar algumas políticas. A escola precisa olhar-se como um todo. É conteúdo, é análise desses conteúdos, é uma reflexão crítica. E você, como é que está? Como é que você está recebendo isso? Dentro das escolas, os professores podem ser a primeira ajuda, criando, inclusive, espaço para diálogo com os estudantes. Eu penso que o professor é o grande referencial. Ele é o grande referencial. Então, cabe a ele, cabe, cabe a direção da escola, fazer uma gestão pedagógica, precisa. As consequências do bullying podem até ser físicas, mas quase sempre são emocionais e psicológicas. Uma realidade que pode ser modificada com diálogo e novas políticas voltadas para a educação. Ela precisa que olhem para ela e por ela. E isso não está sendo feito. O que tem sido feito? O professor olha para o aluno como o sujeito da aprendizagem. O diretor olha para o aluno como o sujeito da aprendizagem. E o sujeito que tem que ser controlado, porque senão ele vai fazer besteira. A orientação educacional, o supervisor tem um para 300 alunos. Tem um para cento e poucos professores. A gente fala muito hoje dos abusivos de alquidroga, né? A pessoa faz uso de álcool e de droga como se ele nascesse, passasse uma adolescência tranquila e fosse fazer uso de álcool ou de drogas na fase adulta. Não é verdade. Todo mundo que passa por uma vida de sofrimento, passa por uma vida de, né, sempre entre aspas, de uma brincadeira, de uma encarnação que causa sofrimento, em algum momento ele vai procurar alguma forma de se proteger. Infelizmente, a droga pode estar entrando nessa suposta, nesse suposto cuidado dele mesmo de se pré, de se autopreservação, né? Para enfrentar também alguns problemas. Vai passar a ser agitado, vai passar a repelir aquele tipo de atitude. Por isso que é um grande problema, um problema nosso, um problema social, que a gente precisa estar conversando sobre isso e encontrar saídas. que eu não tenho dúvida que a saída seja pelo diálogo e por políticas públicas para a juventude. E ainda falando de bullying, gestores, professores e alunos de 35 escolas da rede pública de ensino tornaram-se agentes multiplicadores de prevenção e combate ao bullying nas escolas do Pará. A ação foi promovida pelo Núcleo de Pacificação e Prevenção da Violência da Polícia Civil. O trabalho de conscientização e capacitação de mediadores de conflitos para as escolas da rede pública de saúde iniciou no dia 2 de junho de 2016, terminando na última sexta-feira, no encontro realizado no Colégio Lauro Sodré, aqui em Belém. Cerca de 80 professores, coordenadores e representantes de 27 estabelecimentos públicos e particulares de ensino de Belém participaram da palestra na sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil, aqui em Belém. A Universidade Federal do Pará continua com as inscrições do vestibular abertas até o dia 24 de outubro. O edital apresenta novas regras no exame de habilidade para os cursos de artes. Uma semana após o início das inscrições do principal vestibular da UFPA, mais de 66 mil candidatos já se inscreveram. A Universidade estima que cerca de 100 mil alunos se inscrevam este ano até o dia 24 de outubro. A UFPA oferta 6.088 vagas através do processo seletivo principal e no SISU são oferecidas 1.316. Em 2017, a UFPA apresenta 424 vagas a mais do que este ano e o SISU 116 vagas a mais. Este ano, o vestibular conta com algumas novidades para o exame de habilidade nos cursos de artes visuais e teatro. A partir de agora, essas disciplinas deixam de aplicar a prova específica. Enquanto nos cursos de dança e música, o exame de habilidade se torna parte da nota final do candidato, passando a ter o mesmo peso da prova do Enem. Outra novidade é que os candidatos inscritos nesses cursos não poderão escolher uma segunda opção caso seja reprovado nas provas específicas. As inscrições seguem abertas também para o processo seletivo especial. Foi inaugurado na última semana um voo para a Soury, portal de entrada para a Ilha do Marajó, maior ilha fluvio-marítima do mundo. Carolina Guimarães tem mais informações. O trajeto da rota Belém-Soury tem duração de 20 minutos. Os voos sairão de Belém às segundas e sextas-feiras, às 11 horas da manhã. E os retornos acontecem nos mesmos dias, às 11h40 da manhã. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo no ano passado com estrangeiros, apontou que a maioria dos turistas que vêm ao Brasil procuram aventura e natureza. Características da Ilha do Marajó. Carolina Guimarães para o Nazara Notícias. Olá, gente! A minha dica de leitura de hoje não é poema nem história. Trata-se de um estudo, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, de Paulo Maueste Correia, que saiu pela editora Pacatatu. Trata-se de um minucioso estudo que vê as variações do mito da cobra grande na Amazônia. Prestigie. Trata-se de um trabalho sério e muito bem escrito. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a previsão é de sol com poucas nuvens. À tarde, o céu fica encoberto com probabilidade de chuva à noite. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, muitas nuvens no período da manhã. À tarde, o tempo fica mais aberto e à noite o céu fica claro sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 25 e 35 graus. Já em Curuçá, no nordeste do Pará, o sol aparece entre nuvens pela manhã e à tarde. À noite, o céu fica nublado. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 32. A sétima-feira estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação abre hoje no Centro de Eventos Ismael Nery, da Fundação Cultural do Pará, aqui em Belém. O evento tem o objetivo de mobilizar crianças e jovens em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. A feira segue até quarta-feira e a Universidade do Estado do Pará participa da feira com o Centro de Ciências e Planetário do Pará, que num estande fará experimentos e materiais interativos. O centro também levará o planetário móvel para os estudantes do ensino fundamental. A feira é realizada no Centro de Eventos da Fundação Cultural do Pará, que fica localizada na Avenida Gentil Bittencourt, 650, no primeiro andar. A Organização dos Advogados do Brasil e o Sindicato dos Jornalistas do Pará realiza o primeiro Prêmio Paraense de Jornalismo em Direitos Humanos, em sua primeira edição. A premiação faz parte da campanha Um Novo Olhar da Mídia para os Direitos Humanos. Marcos, o prêmio faz parte da campanha Um Olhar da Mídia para os Direitos Humanos, que é uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, na sede paraense, e também do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará, o Sinjó Pará. Para falar sobre o prêmio, eu estou hoje aqui com a Roberta Villanova, que é a presidente do Sinjó Pará e também está na organização desse prêmio. Roberta, uma premiação que contempla trabalhos, produções jornalísticas sobre direitos humanos, surge dentro de uma realidade local. O prêmio faz parte de uma campanha que é Um Novo Olhar da Mídia para os Direitos Humanos, que tem o objetivo de tentar mudar um pouco, melhorar a forma como esse tema de direitos humanos é tratado pela mídia. Não só a questão de casos de violência, mas todos os temas que compõem a questão dos direitos humanos, educação, saúde, crianças em situação de risco, todos esses temas sejam abordados de forma humanizada, usando termos adequados. Então, esse prêmio é uma consequência de uma preocupação que surgiu dentro do Fórum de Direitos Humanos, do qual o Sinjó faz parte também desde o final do ano passado, e a necessidade dessa campanha e o prêmio para estimular o jornalista, chamar a atenção do jornalista para essa situação e o envolvimento da categoria. Tem uma pesquisa também que mostra para a gente que há violações, principalmente em programas que são chamados programas policialescos, que incitam a violência, desrespeitam as pessoas envolvidas na matéria e a gente sabe que o jornalista, em função da linha editorial dos programas, ele acaba cometendo essas agressões que ele nem sabe que está cometendo esses desrespeitos. Então, o prêmio e a campanha é exatamente isso, melhorar a forma como a imprensa, como jornalistas, conduz esses textos no seu trabalho do dia a dia. E dentro dessa campanha também existe um trabalho de diagnóstico, que é realizado junto com a universidade. Como é que vai funcionar esse tipo de pesquisa? Nós criamos a nossa Comissão de Direitos Humanos no meio deste ano, durante o Congresso Estadual dos Jornalistas, e agora que ela está funcionando, se reúne semanalmente no sindicato. E nós pedimos o apoio da Universidade Federal do Pará, porque tem professores lá que já desenvolvem pesquisas e já têm resultados de pesquisas nessa área. Então, eles vão nos mostrar essa situação, um diagnóstico que eles têm, para que a gente possa escolher temas que possam ser tratados numa agenda, tipo oficina, palestras e debates, que a gente convide jornalistas para o CINJOR, para a gente debater esses temas. Então, explica para a gente quem pode participar, quais são as categorias em que as pessoas podem inscrever seus trabalhos e como faz para se inscrever? Como nós somos um sindicato de dois jornalistas, um dos critérios é que o jornalista tenha registro profissional junto ao Ministério do Trabalho. Esse é o critério mínimo. Agora, podem participar todos os jornalistas que tenham, no mínimo, esse registro. E as categorias são telejornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso e rádio jornalismo. Então, já está aberta as inscrições, as pessoas já podem se inscrever. E me fala, essas matérias que vão ser inscritas, elas têm que ser publicadas em algum lugar? E dentro de qual período? Elas têm que ter sido publicadas 12 meses, no período de um ano, antes de 15 de novembro de 2016, que é o último dia de inscrição. Para se inscrever, tem que acessar um link. E esse link está disponível no site da OAB Pará, que é o www.oabpa.org.br e no site do Sinjor Pará, sinjorpa.org.br. Tá certo, Roberta. Muito obrigada por conversar conosco. Então, é isso. O Prêmio Paraense de Jornalismo e Direitos Humanos já está com inscrições abertas em quatro categorias e vem para somar e ser um espaço também de reflexão na importância da mídia na promoção dos direitos humanos. Marcos, é com você. A 15ª Romaria da Juventude reuniu mais de 60 mil pessoas em um percurso de quase 10 quilômetros aqui em Belém. O evento, que acontece desde 2001, faz parte das 12 Romarias oficiais do Sírio de Nazaré. Para os jovens da paróquia de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, a Romaria é um sonho realizado. É um privilégio para a gente, que a gente esperou tantos anos e quase não sai da nossa paróquia. E agora está saindo, eu acho, um privilégio. A decisão de fazer a Romaria daqui não foi fácil, mas a diretoria decidiu. Nós tínhamos muita dúvida como é que seria essa procissão tão distante. Mas eu acho que está dando certo, no início que foi um calor muito forte, agora já é um percurso mais agradável e a turma toda está acompanhando desde lá. Então, esse rodízio é importante e vai continuar sendo feito a cada ano. Há 16 anos, a Romaria leva às ruas de Belém milhares de jovens que se colocam a serviço da igreja. É o momento deles prestarem a sua homenagem à Mãe de Deus e se sentirem protagonistas de uma igreja que é jovem. Nós acreditamos nos jovens, nos seus valores, nas suas qualidades, na sua inteligência, nos seus dons. Nós temos que, a igreja precisa acreditar na juventude, porque eles têm o poder, as qualidades de colaborar para um mundo melhor, para uma igreja também renovada, pela sua presença e participação, pela sua criatividade. Os jovens são muito importantes para nós, eles são o presente. É muito bonito ver essa união, essa comunhão dos jovens, todos alegres, caminhando unidos com Nossa Senhora de Nazaré, do Círio de Nazaré. Isso nos traz muita esperança e assim nós podemos dizer e acreditar que o mundo será melhor com a presença desses jovens que hoje estão aqui participando dessa Romaria. Com alegria, eles carregavam a cruz, parecida com aquela que é ícone da Jornada Mundial da Juventude. Para Gabriela, o gesto significa colocar-se a serviço, entrega a um amor inexplicável. É muito gratificante, porque eu devo muito a Maria, eu devo a minha vida a Maria. A animação era uma corrente de energia que atraía, energia que não se sabe se saía desse trio para a multidão ou da multidão para o trio. A única certeza era que vinha de Deus, um Deus que uniu irmãs, amigos e formou um ministério de música, que ao longo do trajeto ajuda na caminhada. É uma grande satisfação, é um sentimento de gratidão. E ver que esse ano especial, já na saída, toda essa multidão já saindo de lá conosco. Então, 10 anos, 10 anos de agradecimento, 5 anos de missão de Unidos pela Fé. Nossa Senhora possa abençoar todos nós. As estimativas do GS apontam que 68 mil pessoas acompanham essa Romaria que é completamente dedicada à juventude. Com o tema Maria, a porta da misericórdia, esses jovens caminham com muita oração e louvor os 9 quilômetros de um percurso que sai até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Era para lá que eles levavam a pequena imagem de Maria carregando no colo o mistério da nossa fé. O caminho longo possibilitou que cada vez mais pessoas se unissem a esse povo rico de fé. Junto a muitas outras comunidades, grupos de jovens, a gente consegue viver o que é unidade e ser igreja. Então, como o Cristóvão da Igreja também é importante, não só para ter esse momento de intimidade com Nossa Senhora, de oração e de fé, mas também para viver a unidade da igreja, viver a unidade das comunidades e trabalhar isso juntos. A Romaria da Juventude é uma das 12 procissões oficiais do Sírio de Nazaré. A programação é destinada e organizada pelos jovens, com um único objetivo, evangelizar. O crescimento da Romaria só vem mostrar o trabalho de evangelização que a gente faz com a juventude durante o decorrer desses 16 anos. Nosso intuito é evangelizar a juventude, mostrar para ela o quanto a juventude, com a sua alegria, pode expressar através do seu carisma, do seu talento também, o amor à Nossa Senhora, a gratidão, toda honra e louvor, a glória da Deus. E também neste domingo, Belém viveu momentos de singeleza. O Sírio das Crianças percorreu as ruas de Belém. A Romaria teve início com uma missa presidida por Dom Alberto Taveira, na Praça Santuário. Logo depois, a procissão seguiu pelas ruas do bairro de Nazaré. Ao todo, foram cerca de 3 quilômetros de percurso. A imagem peregrina foi conduzida em um andor pela Guarda Mirim de Nossa Senhora. Esta foi a 26ª edição da Romaria das Crianças. A estimativa é que 250 mil pessoas tenham participado. A procissão mantém os símbolos do sírio, com crianças vestidas de anjo e carros de promessas. Contudo, a principal marca desta Romaria são as cores que adornam o decorrer do percurso, mostrando a doce identidade infantil. Na Praça Santuário, o retorno da procissão era guardado por centenas de famílias. Na chegada, por volta de 10h30 da manhã, o acervispo de Belém proferiu uma bênção aos presentes. Lembrando que a atração do sírio musical de hoje fica por conta de Paulinho Sá e a TV Nazaré transmite a partir das 7h30 da noite. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser enviar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho